Sandro, seguindo a introdução à nossa série Conversas, que traz como temas iniciais os elementos da natureza, hoje nós vamos falar do ar ou também dos ventos. Os ventos ou o ar, eles são elementos que aparecem muitas vezes no Bhagavad Gita, e muitos mestres espirituais, muitos gurus também usam o vento, os ventos, o ar, usam esses elementos como metáfora para a mente, porque tanto o ar, tanto os ventos quanto a mente, eles têm esse caráter de volatilidade, daquilo que é volúvel, daquilo que está sofrendo constantes mudanças. Eu gostaria que você comentasse uma frase do Bhagavad Gita, que eu selecionei, que é uma frase que o guerreiro Arjuna diz para Krishna, e ele diz assim, Então eu queria que você relacionasse a qualidade do ar com essa qualidade da mente. Sim, nesse momento Krishna traz essa impotência, porque a mente, a partir do que ele está vivendo, torna-se a inimiga, e a mente não é inimiga, você tem que torná-la amiga ou aliada à sua vida. Na estrofe seguinte, Krishna traz a disciplina sobre a mente e o desapego. O desapego, apesar de um exercício poderosíssimo, ele é mais amoroso do que a forma com que o ocidental entende disciplina. A capacidade que a meditação traz, e Krishna traz a meditação em outros momentos do Bhagavad Gita, é que coloca você como o observador da mente. Na observadora da mente, esse distanciamento, como se você subisse uma montanha... Enxergasse os pensamentos passando. Como se visse uma pequena cidade, todos os seus movimentos, esse obruburio lá. E você vê ela sobre um ponto de vista, de um ângulo maior. Porque ao você observar, você não dá a energia que o pensamento precisa para existir. E você ser observador da mente seria um caminho para domar a mente. Claro. Que é o que Arjuna quer, né? E é o que Krishna diz como disciplinar a mente. Ela é poderosa, você não consegue pôr uma coleira e arrastá-la, porque no momento seguinte, ela vai para onde ela quer, né? Dentro de toda a sua história de condicionamentos repetitivos, etc. E o melhor caminho não é renegar a mente, mas sim torná-la aliada. Aliada. Sim. E a observação é a forma argilosa, mas ela é amorosa, né? De você aceitar que ela é como é, mas você pode observá-la só, né? E aí não cria aquela imediata identificação com cada pensamento, que é o que torna o pensamento vivo e que muitas vezes parece uma entidade em si, a mente. Levando você para lugares que você não quer mais ir, ou dizendo coisas que você não quer mais dizer. E mantendo vivos ciclos de vidas negativos ou destrutivos, né? Sim. Para você mesmo. Sim. Então, resumindo, uma forma de domar a mente, domar os pensamentos, seria observar a mente. Observar. Quanto mais você observar, mais apto você vai estar para desapegar. É algo amoroso. Observa ela e não se identifica com ela. Como você observa uma criança brincando, né? Um jogo infundado, que não há lógica, muitas vezes, do próprio pensamento. Eu costumo dizer que há dois níveis de yoga, quando a gente fala desse tema, né? Do virága, da renúncia, do desapego. Há você desapegar-se do que você está apegado e você não apegar-se. Que seria o anterior, né? O anterior. E que, claro, ele é mais sutil, ele vem com mais tempo de prática de yoga e meditação, mas quando ele é mais sutil, ele é mais delicado, precisa de um grau de observação mais refinado, e por isso ele é muito mais poderoso, muito mais poderoso. É um poder enorme, atômico, né? Você chega quase que no átomo do pensamento ali, antes que ele se forme.